E gente, aqui é a Peaky Cake Falha... E eu sou a Maria Marie É, estamos aqui com Maria Marie Car... Carvalho de novo! E hoje estamos num vídeo aleatório Totalmente aleatório Oi! Já vou, deixa eu só terminar esse vídeo aqui Eu tô indo! Então, é um vídeo rapidão de pelo menos um minuto É um aviso, um aviso, que tal? Não, é um vídeo aleatório, vai, sem problema Vai, então vai rápido Não é minha cabeça, né? Ui! Ai... Então... A gente... Foca! Ela... Ela tá querendo fazer... Eu quero, né? No caso, que ela faça uma outra temporada Olha esse dedo Olha esse dedo Vocês vão ver em breve Só que... Antes da quarta temporada vai ter duas séries Duas séries Que é Minha Vida Adolescente demographic Assim... Existe medida Aí... Caso venha Onde dia... De novo Eu vou gravar Minha vida adolescente vai fazer essas férias de Zuzu. As férias não. Tu tá se transformando na Pinkie, porque tá dizendo eu vou gravar a faim da Zuzu. Não, porque eu sou louca. Deixa eu dar. Então. Eu adorei esse aqui, que ficava na sua cabeça. Nossa, eu coelho. Então, gente, a gente vai ter que ir, né? Já deu um minuto. Infelizmente, é. Então é isso. Um beijo. Gravem essa carinha. Sigam, sigam, não. Se inscrevam no canal dela. Ai, minha bunda. Meu Deus. Coração abandonado. Olha.